Preciso de um laudo comprovando essa deficiência. Tem algumas deficiências específicas que entram, mas precisa estar anexando tudo isso na solicitação. Depois passa por uma perícia, a perícia do INSS. No INSS também existe um serviço social lá dentro que pode estar auxiliando nesses pedidos, orientando melhor. A perícia do INSS.